Jéssica, não é mole. Ah, você tá aqui, é? Ei, ei, vem aqui que eu preciso falar com você. Mãe, não posso, tô preocupada. Você não tem noção, meu Insta tá bombando muito. Olha, eu tô levando uma surra de permuta. É, exatamente isso. Você vai ter que tirar esse vídeo do ar. Agora é uma ordem. Então, mãe, agora, olha só, eu tô ganhando meu dinheiro com o Insta, tá? Você não tá mandando mais em mim. Sei. Então, olha só, de repente, eu tô até pensando em me mudar pra Los Angeles. Gente, eu tô preocupada. Tô super preocupada com a Angélica, cara. Ela tá sumida. Não sei se ela sumiu, se ela foi parar na Record. Ela saiu com a Terezinha, foi dar uma volta. Tava triste, foi aplacar a tristeza que habitava, né? Que tristeza é essa, gente? Uma mulher dessa com a quantidade de sapato que essa mulher tem de bolsa. Como é que uma mulher dessa fica triste? Você tá por fora, Angel. Ela separou de Luciano Huck. Separação total de bens. Isso é fake news, garota. Não é fake news. Eu vou te mostrar. Eu vi, eu fiz um vídeo. Ela falou com todas as letras. Luciano, acabou. Não é nada disso, Stuart Liro. Não, mozinha. Ela tá falando a verdade. Eu vi o vídeo que ela fez. Separação. Olha, eu não repostei, tá? Eu só mandei, assim, pra umas amigas íntimas do WhatsApp. Só. Como é que pode, né? Mãe futriqueira, filha futriqueira. Duas futriqueiras. Gente. Luciano Huck. Pediu uma encomenda pra Angélica. Eles estão excelentes no casamento deles. Sério? Ah, gente. Mas, então, assim, se deu problema pra ela na internet, na mídia, o problema não é meu. Entendeu? Ela não quis tirar foto comigo. Problema dela. Falsa, né? Olha só, Jéssica. Você vai ter que tirar esse vídeo do ar agora. E vamos torcer pra que isso não tenha chegado até a Angélica, nem o Luciano. Calma! Calma! Comade! 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 Ajuda ela! Coma, certo? O que que foi? Você sentou nela, Terezinha? Pelo amor de Deus, Tereza. Comade! A gente tava saindo. A gente entramos aqui. Os pessoal vêm. Rebentou até meu cordão. Pessoa veio em cima dela. Eu tive a única coisa, a força que eu tive foi pra proteger a pinta dela. Não, a Terezinha me salvou. Foi isso. A pinta, a pinta realmente tá salva. Mas a minha intimidade, a minha privacidade, nem tanto, né? Porque quem foi que inventou que eu me separei do Luciano? Porque, assim... Porque, assim, foi alguém desse hotel. Porque eu vi no vídeo que tinha, assim, a parede bizarra, horrorosa, com esses flamingos aqui coloridos, no vídeo. Eu vi. Olha, gente, eu também vi esse vídeo. E, pelo ângulo do vídeo, era uma pessoa muito baixa. Era aqui, ó. Era lá embaixo, que saía do chão pra uma outra coisa. Era uma pessoa muito... Assim, nível, estatura é bonsai. Praticamente a pintura de rodapé, no chão. Eu sei que não fui. Foi Jéssica. Não fui eu, gente. Não... Ué, parece que minha conta foi bloqueada. Denunciaram aqui fake news. Luciano Huck denunciou! Calma, calma. Angélica, desculpa. Desculpa, Jéssica, tá? Pede desculpa a ela, merda! Angélica, desculpa, cara. Desculpa que eu sou muito sofã. Eu queria tirar muito uma foto com você, porque seria muito importante pra mim... Não, tá tudo bem. Não, tá tudo bem. Tá tudo bem. Precisa chorar. Não precisa chorar. Vem cá, não precisa chorar, gente. Não, não precisa isso. Ela só fez isso porque ele é muito sofã. Muito! Muito!